Todo o amor Fazia Ai, funesta Primavera Quem me dera Quem nos dera Ter morrido Nesse dia Ai, funesta Primavera Quem me dera Quem nos dera Ter morrido Nesse dia E condenar Não me atento Viver Comigo o meu pranto Viver, viver E sem ti Vivendo Sei no entanto Eu me esquecer Desencanto Que nesse dia Perdi Vivendo Sei no entanto Eu me esquecer Desencanto Que nesse dia Perdi Pão duro Da solidão É somente O que nos dão O que nos dão A comer Que importa Que o coração Diga que sim Ou que não Se continua A viver Todo o amor Que nos prenderá Se quebrará Se quebrará E desfizará Em pavor Se convertirá Ninguém Ninguém fala Em primavera Quem me dera Quem nos dera Ter morrido Nesse dia Ninguém fala Em primavera Quem me dera Quem nos dera Ter morrido Nesse dia